e demais convidados. Compõe a nossa cerimônia a presidente da FUNAI, Joênia Wapxanga, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, a chefe de gabinete do Ministério dos Povos Indígenas, na oportunidade representando a senhora ministra, a senhora Guajajara, Josileia Caingang, também o indígena Beto Marubo, o fotógrafo Sebastião Salgado, e a doutora Ana Borges, subprocuradora-geral da República e membro da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, neste ato representando a doutora Eliana Pérez Torelli de Carvalho. Senhoras e senhores, convido a compor conosco aqui à frente o ex-presidente da FUNAI, o sertanista Sidney Poçoelo. Senhoras e senhores, ouviremos a execução do hino nacional cantado pelas indígenas de Ruena Ticuna e Tainara Cambema. O que é o ex-presidente da FUNAI? Amém. Música Amém. 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 Boa tarde a todos, a todas, a todes. Bom, que alegria, quero cumprimentar a nossa presidenta da FUNAI, os nossos parentes indígenas, o Ministério Público. Bem, e saudar Sebastião Salgado por essa grande inspiração que ele nos traz também, quando ele compartilha parte do seu fazer, parte da sua arte, com nós, povos indígenas, por nós, povos indígenas. Então, agradecer imensamente esse momento e parabenizar tanto o Ministério Público Federal, quanto a FUNAI, pela retomada, receber as obras, novamente, deste artista, fotógrafo, Sebastião Salgado, renomado, é muito importante para todos nós, para esse momento que nos inspira na retomada do indigenismo, mas, principalmente, na retomada desse lugar que é nosso, dessas obras que são nossas e são parte da nossa história. Nós, no Ministério dos Povos Indígenas, temos imensa satisfação em estar aqui com vocês nesse momento, e a presidenta Joênia está recebendo, renovando, retomando, reconstruindo a história do Brasil. Esse momento da primeira semana dos povos indígenas em um novo governo, em uma nova história, com um novo processo de querer tornar esse um Brasil mais plural, mais diverso, com uma identidade indígena realmente marcada na sociedade brasileira, é fundamental que a gente possa ter esses espaços de renovação, mas de apreensão do que é nosso. Então, parabéns à nossa querida presidenta da FUNAI, Joênia Oapixana, ao Sebastião Salgado e ao Ministério Público, por ter feito essa guarda com muito carinho. Essa solenidade, ela marca, sim, um momento de retorno de um patrimônio, que foi, em um certo momento, e que a gente precisa sempre pautar na nossa história, não só devolvido, mas foi um momento da história em que não se queria realmente os povos indígenas dentro da instituição que é representada por ele, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então, quando se devolve um patrimônio como esse, é realmente querer rasgar parte da nossa história, querer rasgar parte da nossa memória. Então, que essa ação de mobilização dos nossos direitos, pelos nossos direitos, de retomada desse patrimônio também seja para que a gente possa reerguer, refazer, retomar, reestruturar e construir a possibilidade de um novo olhar sobre os povos indígenas, sobre a história dos povos indígenas, a nossa memória, que é tão importante. Parabéns. Registramos e agradecemos a presença do Bert Mitlis, ele é gerente sênior de projetos da Gopa, e o senhor David Terena, do Memorial dos Povos Indígenas. Convido agora para a sua saudação o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. Muito obrigado. Eu não esperava falar, então nem sei o que eu vou dizer. Mas, numa solenidade em que nós celebramos, a um só tempo, os povos indígenas do nosso país e do mundo, e a arte de Sebastião Salgado e de Lélia, há sempre alguma coisa a dizer. E creio que esta solenidade tem inúmeros significados. Mas o mais importante é a compreensão por todos nós que a proteção dos povos indígenas deve ser feita não porque nós queremos, mas porque a Constituição do Brasil exige. E as leis brasileiras exigem. Mas mesmo que não tivéssemos leis, Constituição, não existisse Ministério Público, Poder Judiciário, FUNAI, ainda assim nós teríamos o dever, como humanidade, de proteger os povos indígenas brasileiros em todo o mundo. O último aspecto que eu queria aqui, então, mencionar é o da arte. Porque o que nós temos aqui é a representação mais clara, mais visível, de que a beleza está com eles, ou com elas. E me refiro, em especial, olhando aqui para a nossa presidente. Pelas fotos, nós podemos ver como é bonita esta união entre natureza e povos indígenas. E só o olhar mesmo de um artista como Sebastião Salgado e nos livros da nossa querida Lélia, só este olhar do artista é que consegue transmitir tudo isso para nós. e é um ato de vandalismo negar a nós todos e aos brasileiros a transmissão dessa beleza extraordinária. Beleza que está no amor à terra, ao seu território, à sua cosmologia, mas beleza que se reflete também em uma simples foto. E aqui nós temos 15 desse artista maravilhoso, que é Sebastião Salgado. Então, como brasileiro, não é como juiz, juiz só fala nos autos, mas como brasileiro, parabéns a todas e a todos. Registramos e agradecemos a presença dos representantes do gabinete da deputada Célia Chacriaba, do projeto PGSTi da FUNAI, assessoria sênior nacional, Márcia Maria. Os nossos agradecimentos. Ouviremos agora a saudação do indígena Beto Marubo. Eu vou ser breve, mas para mim é um privilégio, eu acompanhei esse trabalho de fotografar com o Tião desde lá do Vale de Avarí, no mato, na época. Ficamos 30 dias no mato. E um dos objetivos era exatamente esse, da gente apresentar a situação, a questão indígena, pelo olhar de alguém que vem apresentando várias realidades do mundo afora, pelo mundo afora. E nós ficamos, nós de Avarí, ficamos muito tristes, porque a própria FUNAI renegou esse trabalho. Eu participei, inclusive, o Tião estava lá na França e pediu para mim ir para um evento lá no Ministério Público, onde o Ministério Público estava pegando a guarda, porque a FUNAI se negava a receber o quadro deles. E está voltando para a FUNAI, e eu quero ressaltar, eu trabalhei por mais de 10 anos na FUNAI, como chefe de proteção, como de fiscalização. Então, eu quero dizer que a importância desse órgão para nós indígenas e para os índios isolados e recente contato com os corubos é literalmente vital. Eu participei de alguns contatos, e a não atuação da FUNAI mata esses parênteses. Daí a importância da FUNAI, do órgão indigenista, para a vida dos parentes isolados de recente contato. Uma coisa é eu, Beto, aqui me expressar na língua portuguesa, etc. Outra coisa são esses parentes que dependem dessa FUNAI forte. Então, eu apoio a questão da reestruturação da FUNAI, eu apoio o plano de cargos dos servidores da FUNAI. É importante nós termos uma autonomia da FUNAI, mesmo sendo do Ministério dos Povos Indígenas. Eu participei do período de transição, eu e meu irmão Eliezi e o Maruba, a gente participou desde o início do governo, e na época foi de consenso que a FUNAI viria para o Ministério dos Povos Indígenas, muito para consolidar o papel dela e ela sobreviver, porque lá no Ministério da Justiça não tinha como. Então, eu quero dizer para vocês a importância desse órgão indigenista para os povos indígenas isolados de recente contato. Mas, para isso, é necessário mais investimento, sair da retórica e partir realmente para aquilo que foi comprometido. Inclusive, o presidente Lula se comprometeu conosco lá na fala dele. Nós, do Movimento Indígena do Vale de Averi, vamos cobrar isso sempre. Parabéns, Joênia, por mais esse momento. O Sebastião Salgado foi um esforço nosso na época, exatamente para que isso desse visibilidade à questão dos parentes isolados de recente contato. Eu perdi três amigos na FUNAI, o Bruno, o Maxiel, todos vocês da FUNAI sabem, trabalhando protegendo esses indígenas, inclusive o Valdez, esquecido, morreu lá em Roraima, no Garimpo, na década de 90. Então, foram colegas que perderam a vida protegendo a vida desses parentes, em nome da FUNAI, com a FUNAI que precisa, nesse momento, ter a sua autonomia, o seu orçamento, servidores qualificados, para que possam fazer frente a esse contexto que o Brasil exige, inclusive, o mundo exige isso do nosso país. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o fotógrafo Sebastião Salgado. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui, dentro da FUNAI, uma instituição incrível, possivelmente seja a maior instituição que o Brasil já teve na sua história. Olha, um pouco mais de 25% do bioma amazônico é protegido pela Constituição. E quem militou, quem trabalhou, quem fez para isso? A FUNAI. Eu, muitas vezes, agora, recentemente, apresentando fotografias, exposições através do mundo, as pessoas apontavam de dedo para a FUNAI. Mas o que é que a FUNAI está fazendo? Olha que irresponsabilidade a FUNAI. Eu falei, a FUNAI não. Alguns senhores que estão representando um governo irresponsável, mas a FUNAI não. A FUNAI tem uma história incrível e terá uma história incrível. Então, a FUNAI é uma instituição, olha, fantástica. A única instituição que é capaz, realmente capaz, de proteger os territórios indígenas. Eu fico felicíssimo que as minhas fotografias voltaram a FUNAI. Tivemos um problema enorme. O momento que o governo anterior queria vender essas fotografias. E eu tive que intervir e falar com eles que não, essas fotografias não eram deles e nem eram minhas mais. Essas fotografias eram do Brasil. Nós fizemos uma doação ao Brasil através da FUNAI. E, felizmente, a procuradora Eliana Torelli trouxe a solução para as fotografias. As fotografias foram adotadas no Ministério Público, para a Sexta Câmara, e ficaram lá até o dia de hoje, quando elas estão voltando para a casa delas. Então, eu acho isso extremamente importante que a gente veja. Olha, hoje nós estamos vivendo um momento interessante, não é? Um momento de entusiasmo, porque nós temos, pela primeira vez na história da FUNAI, uma indígena que é presidente da FUNAI. Eu me lembro bem do discurso do Davi Kopenawa. O Davi falou, olha, esse país, nós só vamos resolver o problema indígena desse país, o dia que nós tivermos um presidente da FUNAI indígena, que nós tivermos um ministro indígena, o dia que nós tivermos um chefe de polícia indígena. Então, eu acho isso fabuloso o que está acontecendo. Olha, o governo Bolsonaro foi um governo predador, foi um governo terrível, mas ele colaborou de uma maneira fantástica para o movimento indígena. Ameaçando profundamente o movimento indígena, ele criou o reverso da moeda. Ele criou uma organização fabulosa dentro do movimento indígena. Hoje nós temos um movimento indígena coordenado. O movimento indígena aqui tem uma capacidade de ação que jamais teve. Ele respondeu à ameaça. E outra coisa, meus amigos, olha, eu faço fotografias há muitos anos, eu fiz fotografias há muitos anos na Amazônia, e eu lembro bem que uma vez, no Rio de Janeiro, eu quis expor algumas fotografias em uma galeria comercial de indígenas. E a proprietária da galeria falou assim, não, Salgado, não bota fotografia de índio, porque brasileiro detesta índio. Eu falei, mas que negócio é esse que brasileiro detesta índio? E eu comecei a ver, ninguém conhecia a Amazônia. Nós temos metade do território nacional, é o bioma amazônico. Os brasileiros não conheciam a Amazônia. Os brasileiros estavam de costas para os indígenas, mesmo se a maior contribuição racial brasileira é dos povos indígenas, todos nós, sem exceção, temos sangue indígena. Olha, houve outro segundo aspecto, terrível, negativo, que foi a ameaça das populações todas, da indígena muito mais que os outros, através do Covid. Através do Covid, houve a possibilidade do desaparecimento das populações indígenas, porque todo mundo sabe, e é sabido no planeta inteiro, que os povos indígenas têm muito poucos anticortos para as doenças que vêm de fora da floresta. E olha, houve um movimento, isso eu agradeço do fundo do meu coração, ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário foi um grande aliado nesse momento. Eu lembro bem que, quando o Covid ameaçou, a Lélia e eu compramos espaço nos maiores jornais brasileiros, publicamos um manifesto assinado por 67 das personagens principais desse planeta, que nós fomos procurar um por um, assinaram o manifesto, e, a partir desse momento, nós fizemos um manifesto não solicitando ao Poder Executivo, solicitando ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, mas, dos três poderes, o único que respondeu foi o Poder Judiciário. A partir desse momento, nós começamos a criar um grande movimento, começou a haver uma grande resposta do povo brasileiro, e hoje você pode perguntar, não importa quem no Brasil, todos respeitam o movimento indígena. Todos começam a ter uma consciência da ameaça sobre o bioma amazônico. Então, gente, é uma evolução. Nós tivemos uma evolução. Eu acho que o que se passou, não se passará mais. Nós passamos por um momento de negação, e hoje nós temos a negação da negação, nós estamos dando um pulo histórico, nós estamos evoluindo, é um salto histórico, que hoje o movimento indígena, o movimento ambiental, está vivendo nesse país. Eu acho que todos nós temos a obrigação de colaborar de uma maneira mais estrita possível com a FUNAI, com o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário Brasileiro, e juntos a gente conseguir que essa grande nação que teve ameaçada durante quatro anos não retorne mais a esse pesadelo. que, a partir daqui, a gente consiga construir uma verdadeira nação, uma nação de todos os brasileiros. E, olha, os povos indígenas da Amazônia Brasileira, eles representam a pré-história da humanidade. Nós temos dezenas de grupos dentro da floresta amazônica brasileira que nunca foram contactados. Eles são nós de há 10 mil anos atrás. A humanidade tem um privilégio de, nesse momento, no 21º século, viver numa modernidade incrível, ela está convivendo com a sua pré-história e a pré-história está dentro da floresta amazônica. Muito obrigado, gente. Um prazer estar aqui. Sebastião, Sebastião, por favor. Quebrando o protocolo aqui desse lado, por favor, Sebastião. Muito obrigada pelas suas belíssimas... Eu sou meio surdo. Belíssimas palavras. Mas eu não posso deixar de perguntar, atendendo a um pedido dos servidores da FUNAI e também por conta da transmissão em rede nacional da EBC. Você apoia o plano de carreira da FUNAI? Olha, eu apoio. Eu apoio profundamente a FUNAI. Eu tenho uma admiração enorme pela FUNAI. Enorme, enorme, enorme. Todo o meu trabalho na Amazônia de fotografia foi construído dentro dessa casa, com todos os quadros da FUNAI, aqui e no território amazônico. Então, para mim, a FUNAI é uma das entidades, como eu acabei de falar, mais importantes que esse país já teve. Registramos e agradecemos a presença do deputado federal, Túlio Gadelha. Ouviremos a saudação do ex-presidente da FUNAI, o sertanista Sidney Pozzuelo. Olá, boa tarde. Eu olho hoje a FUNAI e não me sinto como me sentia antigamente, porque é uma moçada toda jovem que está chegando aqui com o sangue renovado. Eu passei 48 anos nessa história aqui com os povos indígenas. Eu queria não só saudar a FUNAI, saudar a Joênia, saudar o Sebastião Salgado, um homem fantástico. Eu queria só dizer umas coisas aqui. Anteriormente, os anos passados foram anos que castigaram demais a FUNAI, destruíram a FUNAI. Passado isso, agora estamos vivendo um novo momento. E no que foi destruído a FUNAI, eu me recordo da questão da entrada em terra indígena, principalmente da mídia, principalmente de fotógrafos, principalmente de escritores, que são as pessoas que levam para o mundo, do mundo indígena brasileiro. Sebastião Salgado faz um trabalho fantástico na divulgação. O jovem falecido no Vale do Javari, o Dom, um homem importante, porque ele ia escrever. Então, eu peço aos senhores que estão hoje dentro da FUNAI que, cada vez que chegar uma solicitação de mídia para ir registrar fatos, etc., esses fatos não ficam dentro dessas maquininhas que estão aí. Eles entram na casa do mundo inteiro, é divulgado ao mundo inteiro, e é muito importante que o mundo saiba das condições difíceis que os povos indígenas tiveram aqui. porque, através dessa sapiência, através de quando eles começam a conhecer os problemas dos povos indígenas, é que eles podem nos auxiliar, vir e completar com a presença deles, com recursos deles, com qualquer coisa. Basta apoiar os povos indígenas. Então, só quero lembrar isso, e, por isso, vamos ter em memória que a mídia nacional, internacional, a fotografia, os escritores, são peça importante para que a Fundação Nacional de Índios continue a defender, como defendeu durante muitos anos os povos indígenas. Felicidade, felicidade, Joênia, felicidade ao nosso grande fotógrafo, que nos ficamos emocionados com você aqui. Eu, pelo menos, fico bastante emocionado, salgado. E pela Joênia, que está aqui. Obrigado a todos, muito obrigado, felicidade. Senhoras e senhores, ouviremos agora a subprocuradora-geral da República, doutora Ana Borges, do Ministério Público Federal. Fico feliz de falar depois, de ser agraciada com palavras tão verdadeiras e tão bonitas, que me antecederam. O principal aqui agora é dizer que o Ministério Público Federal está muito feliz de devolver a esta casa o seu patrimônio, que ficou sob a guarda em momentos de necessidade. E patrimônio esse, que é um patrimônio da FUNAI, e como dito anteriormente, é um patrimônio do Brasil. E um patrimônio de um valor inestimável, porque é a arte, é a arte que traz a história e que não deixa que os momentos sejam apagados por qualquer reconstrução ou tentativa de reconstrução equivocada da nossa história. Nesse sentido, é muito bom estar neste momento, como eu dizia há pouco, um momento de alegria, mas é também um momento de lembrar que é o momento de lembrar que a história mostra que o que passou, não passou. Na verdade, está escrito e precisamos trabalhar para, cada vez mais, conseguirmos avançar nesse caminho de proteção dos nossos irmãos, do povo brasileiro, em toda a sua pluralidade. Mas aí eu vou precisar falar um pouco de que essa devolução é o patrimônio da FUNAI, e aí a FUNAI, a FUNAI não é um ente abstrato, não é apenas uma criação ou uma figura jurídica. A FUNAI são as pessoas que a constrói e que a construíram esses anos todos. Eu sou do Norte, eu sou do Amazonas. E a realidade do Amazonas, como a realidade nesse nosso Brasil aí, que nós não conhecemos, nós precisamos, principalmente, de segurança para aqueles que trabalham. E a segurança, ela tem, é um vocábulo muito largo quando se fala na proteção dos povos tradicionais, das populações tradicionais, de todos aqueles que se encontram em situação de fragilidade por algum momento ou sempre em razão da nossa história. E a segurança significa qualidade melhor, dar dignidade àqueles que trabalham. Então, me solidarizo completo, porque o que nós vemos muito em todos os momentos, e principalmente naqueles de tragédia, quando o olhar se volta para a região, é a falta de pensar naqueles que fazem a FUNAI. Então, é a questão de segurança e a segurança, para mim, diz tudo. É a dignidade salarial, é a dignidade de estrutura, é a dignidade de saber que os imprevistos acontecem, os crimes não são evitados pela legislação, embora tenhamos políticas para isso. Então, a proteção, a segurança daqueles, a vida melhor para aqueles que dão a vida pela FUNAI, e lembrar que nós precisamos, neste país, pensar em políticas públicas para a arte, para a proteção dos povos tradicionais, para a proteção das populações tradicionais. Por quê? Porque, muitas vezes, o embate acontece na localidade porque o Estado ficou ausente, as políticas públicas não chegam àqueles que mais precisam. Então, este momento é de alegria, é, mas é um momento de, na alegria, pensarmos que isso não é ponto final, isso é apenas uma, vamos dizer assim, uma vírgula, um respirar fundo para prosseguirmos. Muito obrigada. registramos e agradecemos a presença do representante do IFAM, Caio Leal, das representantes do IEB, Elk Urbanavícius e Ana Rodrigues, e da KFW, senhora Natália. Também temos conosco a senhora Maria do Socorro, do MEC. Senhoras e senhores, convido para as suas palavras a presidente da FUNAI, Joênia Wapchana. Caimene Tchipan, muito boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar nossas lideranças, começando aqui com a nossa representante do Ministério dos Povos Indígenas, Josi Caigang, cumprimentar nosso colega aqui, parlamentar, Túlio Gadelha, obrigada pela presença, nosso ex-presidente da FUNAI, tão querido, Cid Ney Poçoelo, cumprimentar também a doutora Ana Borges, que está aqui também representando toda a equipe do Ministério Público Federal, e a doutora Eliana, meus cumprimentos também através da nossa procuradora, querido, Sebastião Salgado, que está nos possibilitando ter do começo esse retorno, mas também a arte e essa memória dos povos indígenas, cumprimentar aqui a sua esposa, que é a família toda, presente, também parte dessa iniciativa, ao nosso líder, Beto Marubo, que representa os povos Marubo, que estão aí memorizados, e trazendo essa imagem que vai, há tempos, vai passar de tempos, está trazendo a nossa história da Amazônia, cumprimentar o querido ministro Herman Benjamin. nós, e cumprimentar todos vocês que vieram aqui prestigiar o retorno, o retorno das obras de Sebastião Salgado ao acervo da Fundação Nós Povos Indígenas, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Nós temos muito o que caminhar ainda, porque a nossa FUNAI, como muitos se pronunciaram, ela foi bastante sucateada, desmontada, desprezada, seus servidores perseguidos, não teve investimento, por isso que nós estamos vendo aqui a manifestação pelo apoio ao plano de carreira da FUNAI. Obrigada. E estamos vendo todas as palavras de cada um que falou aqui da importância desse órgão, a importância também dos que apoiam o órgão, e aqui, o fato de nós estarmos aqui no Abril Indígena, um mês, muito significativo. Significativo não porque é somente nesse mês que os povos indígenas estão reivindicando, mas parece-me que é um olhar que todos estão ouvindo e prestando atenção na voz dos povos indígenas e no que a FUNAI vai trazer no mês de abril, mas a importância do que isso vai representar na vida dos povos indígenas. Quando nós falamos da FUNAI, nós estamos assumindo aqui com dois meses a Fundação Nacional de Povos Indígenas, a convite do nosso presidente Lula, que nos traz a oportunidade de participar dessa reconstrução e retomada da FUNAI, no sentido de poder contribuir a partir dessa visão indígena, a partir da nossa experiência, que é justamente do que a gente quer ver retomado, reconstruído aqui desse único órgão indígena federal que tem uma missão muito importante na vida dos povos indígenas, a partir da sua orientação às políticas públicas, na demarcação e proteção das terras indígenas, mais proteção dos direitos coletivos dos povos indígenas. Então, fazer com que esse dia seja memorizado, quando conversamos com a doutora Eliane, e ela falou para mim desse fato que aconteceu no passado, isso me angustiou muito de ela dizer Joênia, as obras do Sebastião foram desprezadas e precisam ser resgatadas. Então, vamos resgatar, vamos valorizar. Funai, ela está de volta, Funai está de portas abertas para os povos indígenas, Funai tem que retomar a sua atividade de valorizar as obras, valorizar as imagens, valorizar os povos indígenas e a obra que nós estamos vendo aqui são de muito valor para nós. Não apenas no valor monetário, que eu sei que vale muito, vale mesmo, mas no valor histórico dos povos indígenas, do povo marubo, do povo marubo, do povo... Corubo, aliás, porque é por causa do Beto aí que nós me confundimos. Corubo, ele está me confundindo, no Beto, mas dos povos da Amazônia, dos povos que representam a nossa vida e que, se você for olhar, ali cada um tem uma visão. Eu já tive várias ali, desde a paisagem, mas da vida, da vida que está aí, retratada, da importância dos povos indígenas, da importância de a gente manter a coerência e ter a vida, não somente fotografadas, mas de fato. E isso nos dá um apoio para dizer o que o Brasil ficou parado há muito tempo nessa proteção, nessa valorização. Os povos indígenas não estão apenas no passado, mas estão no presente, como bem disse a nossa procuradora, a Ana, que está aqui, dizendo que as coisas não acabaram, não pararam, não. As coisas estão caminhando. e, nesse caminhar, nós queremos acertar também. E o primeiro acerto que a gente tem que fazer, o resgate, tem muitos, tem muito ainda que resgatar, tem muito que tirar da gaveta, tem muito que reverter. Nós temos um desafio muito grande na FUNAI. Nós vamos começando aos poucos. E o primeiro, eu digo agora, do dia, porque já reverti algumas coisas antes, mas desse, é trazer de volta para o acervo da FUNAI, essa riqueza, essa riqueza na arte, essa riqueza no olhar, essa riqueza que vai há tempos, que é a obra de Sebastião Salgado para o acervo da FUNAI. Então, muito obrigada. Quero agradecer aqui de coração a todos que vieram aqui prestigiar esse evento, que parece-me que, às vezes, está todo mundo na expectativa de ver isso acontecer, porque, enquanto outros desprezaram, descartaram, fecharam as portas, eu digo que nós estamos retornando, estamos abrindo as portas, estamos trazendo para a FUNAI de volta povos indígenas, os aliados da causa indígena, retomando a política pública, retomando seus deveres institucionais. E nós queremos compartilhar isso com vocês. No dia de hoje, resgatando, a partir desse evento, a arte, a cultura e a valorização de quem está aqui trabalhando pelos povos indígenas. Sejam nossos servidores que dão todo o seu tempo, mesmo com todo esse desafio que nós temos, mas estão presentes aqui com a gente. É disso que faz gente diferente. Em tempos ruins, tempos que passaram, mas os tempos bons agora, mais do que nunca, nós vamos precisar de todos vocês para caminhar junto e para retornar a outras artes e para retornar a outras valorizações que agora só estão começando e que a gente vai ter muito aqui reverter ainda. Muito obrigada, Caimê Manauã, e muito, muito prazer retornar a essas obras de volta e vamos, nós estamos festejando no Abril Indígena. Mais notícias boas e a gente, eu quero que aproveite bastante para ter a nossa visão sobre a obra que nós estamos recebendo hoje. Muito obrigada pela presença e vamos celebrar esse dia. Senhoras e senhores, neste momento, a senhora presidente da FUNAI e a doutora Ana Borges do MPF descerrarão o tecido que cobre a foto que tem em primeiro plano borduna corubo. Usa-se a palmeira murmuru para a fabricação de adornos utilizados na cabeça, nos braços e na cintura, formando moles usados em ocasiões festivas ou rituais. Este ato marca o retorno oficial das obras do fotógrafo Sebastião Salgado que voltam a fazer parte do acervo desta fundação. Obrigada. quebrar o protocolo aqui, indígena, vir quebrando, mas eu quero agradecer ao Ministério Público Federal por cuidar dessas obras. Muito obrigada pelo cuidado e pelo retorno, não é, gente? Muito obrigada. Obrigada pela presença e testemunho. A gente tem muito que retornar ainda, inclusive, a medalha do Sidney, também, e pegar de volta algumas medalhas que foram dadas indevidamente também. registramos a presença de Uná Guajajara, secretária de Saúde indígena da CESAI, chefe de gabinete, Lucas Vergeles, da Embaixada Alemã, Beto Marubo, Débora Vargas e Buxi Matias, da Univaja, Manoeli Pimenta, é isso? Não está claro aqui. Fetxá Tapuia, da Associação dos Povos Indígenas da UNB, representantes. Gostaríamos de fazer alguns agradecimentos, especialmente ao Ministério Público, por essa parceria, pelo registro desse momento e pela gentileza de nos ofertar aos servidores e convidados um belíssimo coffee break que será servido ao final do evento. agradecemos também a toda a equipe da presidência, especialmente a ASCOM, por todo o trabalho de divulgação que foi feito para esse Abril Indígena. Agradecemos também a Dages, especialmente a CGRL, a COAL e na pessoa do senhor Arnóbio, que está aqui atrás, que é o chefe de todos, não vou citar mais nomes. Gostaria de convidá-los para a Feira de Artesanato, a Exposição de Arte e Cultura Indígena, que começou hoje lá no térreo, na parte de trás aqui do prédio, todos estão convidados, vai até o dia 18, desculpe, 20, dia 20. E também para a exibição do filme A Última Floresta, amanhã, a partir das 12h30, na Biblioteca da FUNAI. A programação está disposta no site da FUNAI. Muito obrigada a todos e todas, a todos que estarão presos. Ele me informou que está no hall a mostra de artesanato. Gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez, a presença dos convidados. Muito obrigada, Sebastião Salgado, ao ministro, ao deputado Túlio, a todos, enfim. Muito obrigada. A cerimônia está encerrada e daqui a pouco vamos servir o coffee break. Permaneçam, por favor. Muito obrigada. Gente, outro aviso. A exposição ficará disposta até o dia 29 de abril aqui neste auditório, ok? Dia 29 de abril no auditório. Obrigada. 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 Obrigada.